Ayrton Cândido da Silva, presente, Amaril de Oliveira Ribeiro, Cíntia Cristina Gross-Craus, Elias Eliel Ferrara, Elan Ricardo Paixão, Francisco Ferreira da Silva, Urde Silva Camacho, Luiz Fernando da Silva Bec, Mari Marcos Muniz Félix, Osvair Antunes da Silva, Ricardo de Moraes Canata, Ricardo Pinheiro de Assis, Vanessa Galoni Carreira. Declaro aberta a 30ª sessão ordinária do 3º ano da 18ª legislatura, a ser realizada hoje, 19 de setembro de 2023, às 18h, na sala de sessões, professor Arlindo Fávaro, sob a proteção de Deus, iniciando os trabalhos. Instalada a sessão, entramos no expediente e terá duração máxima de duas horas. Não havendo pedido de retificação e impugnação parada dos trabalhos, declaro aprovado. e convido o nosso secretário que assine comigo. . . . . . . . . Prontinho, é agora. Solicita o secretário que faça leitura do expediente recebido. Projeto de lei 8.3.23, Maria de Oliveira Ribeiro, institui campanha de dezembro verde. Projeto de lei 8.4.3, Sintra Cristina Gross-Claus, Declaro de Unidade Pública, Associação de Pais, Familiares e Amigos dos Autistas. Projeto de lei 8.5.3, Ricardo Moraes Canata, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentados e exporem em um local único. Estou recebendo esta pauta sobre o código necessário dos vereadores de tramitação ao projeto 84.2.3, de autoria da vereadora Sintra Cristina Gross-Claus. Requerimento de urgência especial será encaminhado à ordem do dia. Solicito o novo secretário que faça leitura dos requerimentos. Perentido, senhor presidente da Câmara, a vereadora que ele se subscreve, considerando que foi com grande pesar que essa vereadora recebeu a notícia do falecimento da senhora Neide Miranda Crucioli, considerando que esse vereador se une a seus familiares e amigos nesse momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com o aperecimento tão querido. Já constata o trabalho da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento da senhora Neide Miranda Crucioli. Vereador, senhor presidente da Câmara, a vereadora que ele se subscreve, considerando a dedicação dos pastores Hermeson Cruz e Andréia Cruz em conduzir com esse início da diligência às vidas membradas do Ministério, considerando o reconhecido trabalho cristão, bem como os trabalhos sociais que desenvolvem com maestria em nossa municipalidade, considerando ainda a contribuição para a sociedade lemense e vezes que zeram por vidas em sua totalidade, considerando ainda que nesses quatro anos seu efetivo crescimento representa a qualidade e empenho em levar a santa palavra e seus princípios. Requer a mesma ouvida do plenário, seja incendiado dos nossos trabalhos, votos e congratulações à Igreja Batista Lagoinha, na pessoa do pastor Hermeson Cruz e pastora Andréia Cruz. Vereador, senhor braço, permaneça como estão, os contratos se levantam. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito, secretário, faça leitura das indicações. De Ricardo Moraes Canata, indica no projeto de lei, dispondo sobre dias e foco às guardas municipais. De Ricardo Moraes Canata, indica a realização de mutirão de cataratas. De Luiz Fernando Silva Bec, indica a criação de um programa de orientação de distribuição de mudas e árvores frutíferas. De Luiz Fernando Silva Bec, indica a criação do centro de inovação e empreendedorismo no município. Luiz Fernando Silva Bec, indica a fiscalização e análise frequente da qualidade da água do Rio Mojiguassu. De Elan Ricardo Paixão, indica o anteprojeto de lei, programa de inclusão digital da pessoa idosa. Elan Ricardo Paixão, indica o anteprojeto de lei, programa trânsito com segurança. De Osvair Antônio da Silva, indica pintura de lombada na rua Santo Antônio. Luiz Fernando Silva Bec, indica promover campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. De Vanessa Galoni Carreira, indica melhorias na avenida Paul Harris. De Luiz Fernando Silva Bec, indica campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Luiz Fernando Silva Bec, indica promover melhorias nas calçadas em toda a extensão do município. De Luiz Fernando Silva Bec, indica instalação de mais bancos na Pátio de Santucci. De Luiz Fernando Silva Bec, indica a criação de um curso de profissionalização para a porra de árvores. De Luiz Fernando Silva Bec, indica supressão de estacionamento quadrilátero da paróquia da Vila Santuz. De Amariz Oliveira Ribeiro, indica implantação do botão de pânico. De Elisa Eliel Ferraro, indica implantação do programa de olho no futuro. De Amariz Oliveira Ribeiro, indica compra de aparelho de mamografia e ultrassom. De Amariz Oliveira Ribeiro, indica políticas de casas próprias. De Amariz Oliveira Ribeiro, indica aumento do número de creches para atender à demanda. De Elisa Eliel Ferraro, indica a implementação do projeto de lei em infância sem pornografia. De Amariz Oliveira Ribeiro, indica casas assistidas ou residências terapêuticas. De Ricardo Moraes Canata, indica a notificação de limpeza de terrenos e aumento de efetivo fiscal do setor de postura. Solicito o secretário faça leitura das moções. A vereadora que esse subscreve, considerando que um adolescente de 16 anos foi apreendido após uma chocante agressão a dois alunos com um martelo na Escola Estadual em Fávoro, no Jardim Heroíze, em Leme, na tarde de segunda-feira, dia 18. A violência deixou a comunidade escolar em choque e uma das vítimas teve que ser internada com suspeito de fratura no crânio, enquanto a outra era atendida com ferimentos no pé. Considerando o incidente ocorrendo pela luz do dia, deixando alunos e professores aterrorizados. Segundo informações da Polícia Militar, quando os policiais chegaram à escola, encontraram estudantes já contidos por professores na sala da vice-diretora. Considerando que tal ocorrido é inadmissível e que a GCM, juntamente com a Polícia Militar, tem o dever de assegurar a segurança de todos os alunos da nossa cidade. Dentro das forças novas regimentais, aproveito a moção de apelo ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Segurança Pública Municipal, para que intensifique o patrulhamento da GCM nas portas das escolas do nosso município. Os vereadores, o abraço permanente como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade os presentes. Os vereadores que esse subscreve, aplaudem a 2ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar e Ambiental, com sede em Piracicaba, São Paulo, pela realização da Operação Dia da Árvore. A Operação 17 a 23 de setembro, abrange todo o Estado de São Paulo e envolve as forças policiais de várias cidades, incluindo Piracicaba, Rio Claro, Pirassununga e São João da Boa Vista. Considerando que o principal objetivo dessa operação é fiscalizar atividades que possam impactar negativamente o meio ambiente, como a supressão ilegal da vegetação, a operação de pátios madeireiros e a promoção de educação ambiental. Considerando que a preservação das árvores do município de Leme é um esforço coletivo que requer a participação de todos os setores da sociedade. Considerando o uso de viaturas terrestres e ferramentas de inteligência, como monitoramento, as autoridades ambientais estão empenhadas em garantir a preservação das áreas naturais do Estado. Considerando que a operação reflete o compromisso das autoridades estaduais em combater crimes ambientais e promover a conservação das áreas verdes de São Paulo. A operação Dia da Árvore é mais um papo na direção da proteção do meio ambiente na conscientização sobre a importância da preservação das nossas florestas e recursos naturais. Aplaudem a segunda companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, digna de todo reconhecimento. Requer que os deliberados fiquem enviados o fim da ciência aos homenageados. Vereadores favoráveis permaneçam com a questão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. O vereador que subscreve aos gabinetes das presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher essa moção como manifestação de vontade da maioria absoluta da população brasileira, levantamento também divulgado pela Paraná Pesquisa, no dia 25 de janeiro de 2021, apontou que 79% dos brasileiros se dizem contrários à legalização do aborto em qualquer situação, mediante deliberação em plenário de seus representantes legitimamente eleitos para impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo. Ressaltando que a Constituição Federal, em seu primeiro artigo, revela que a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Esse princípio é um verdadeiro vetor de nosso sistema jurídico e indica que a existência dos seres humanos é anterior e independentemente de atribuição por qualquer ordem jurídica. O nosso ordenamento jurídico se consagrou que o direito à vida é garantido de maneira inviolável e que personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção dos direitos do nascituro. Considerando que além da defesa do princípio republicano, da separação de poder do sistema de freios e contrapesos, consagrado no texto constitucional, esta moção é motivada pelo tentame de legislar por vinhos judiciais matéria a respeito da interrupção voluntária da gravidez, conforme impríncita arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentado ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar se há recepcionabilidade nos artigos 124 e 122 do Código Penal. Considerando que esta moção ainda inobrece a oposição no Congresso Nacional a precedência de forma a defender a vida desde a concepção até o seu caso natural e a garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como única, legitimado para regular a matéria presente, observando a disposição constitucional e republicana da separação dos poderes e suas competências, enfatizando que a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta desde o momento da concepção e já no primeiro minuto de sua existência. O ser humano deve ter reconhecido o seu direito de pessoa, entre os quais a prerrogativa inviolável de ter todo o ser inocente à vida. O aborto é ato contrário à vida e sua prática, à infração grave, à legislação que garante inviabilidade do direito à vida, conforme o Constituto Federal de 88. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Considerando que o presente movimento pela descriminalização da conduta abortiva até as 12 semanas gestacionais, soube ao fundamento de que os direitos de escolha da mulher deveriam se sobrepor aos direitos do ser intrauterino, mostra que há um claro e evidente conflito de bens jurídicos. De um lado, os direitos femininos, de autodeterminação. De outro, o direito à vida. Sabendo-se ainda que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou duas vezes sobre esse conflito, através de uma decisão plenária que culminou na descriminalização do aborto dos fetos a nem sáforos, bem como uma decisão de turma no HC. A juiz, olha pelo Partido Socialismo e Liberdade, busca a declaração de não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do quórum penal, a fim de descriminalizar a conduta abortiva até as 12 semanas de gestação. A Corte entendeu pela descriminalização da interrupção da gestação quando o feto for anencefalo, por entender que a hipótese não seria de crime contra a vida, visto que a vida pressupõe atividade cerebral, em que três ministros manifestaram entendimento, no sentido que a criminalização da interrupção do parto nos três primeiros meses de gravidez seria incompatível com o sistema constitucional vigente, motivo pelo qual os artigos 124 e 126 do quórum penal, que estabelecem as hipóteses de autoaborto e aborto consentido pelas gestantes, não teriam sido recepcionados em sua integralidade pela Constituição de 1988. Sendo assim, fica clara a intenção do legislador em garantir o direito à vida, desde a sua concepção. Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário usurpar a atribuição do Poder Legislativo em atuação explicitamente contrária à Constituição Federal. Não é admissível que o magistrado venha atuar além dos limites claramente definidos pela Carta Magna. Esta seria uma grave violação à tripartição de poderes, princípio também estabelecido pela Constituição Federal. Ajuivado pelo Partido Socialismo e Liberdade, questione-se que a criminalização da interrupção do parto nos três primeiros meses da gestação desrespeitaria preceitos fundamentais relacionados à dignidade da mulher, motivo pelo qual preiteia-se a declaração de não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal para descriminalizar a conduta durante esse período de 12 semanas. A referida a ação tem como relatora a ministra Rosa Weber e se fundamenta quase que exclusivamente no direito da liberdade das mulheres, tendo como barba o direito comparado. No entanto, o nosso ordenamento jurídico pátrio não dá abertura para essa interpretação conforme disposições da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional. Vereador Elias Eliel Ferrara. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito, secretário, faça leitura dos documentos recebidos. Empresa Unimédia Anhanguera. Em resposta ao requerimento do vereador Ricardo Moraes Canata. O ofício 124-2013 da SAICIL encaminha resultado das análises de algo referente aos meses de agosto de 2023. Receba esta pauta, as contas do exercício financeiro 2021 da Prefeitura Municipal de Leme, encaminhadas pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Terminada a leitura das matérias destino o tempo restante para o uso da tribuna. Luiz Fernanda Silva Beck. O novo vereador terá 10 minutos. Boa noite, nobre presidente, nobres colegas, público aqui presente, o público da internet, da TV Leme. Hoje tem vários assuntos aqui para a gente colocar na pauta, depois de um tempo sem uso da tribuna. é justamente reforçar essa questão da moção de aplausos para a companhia, segunda companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar Ambiental, que vem realizando um trabalho exemplar na questão da operação Dia da Árvore. Então, muito importante no nosso município, nós estamos percebendo no município a supressão, um grande número de supressão de árvores, e corte de árvores. Então, há necessidade de fiscalização de um agente externo. Então, a polícia vem desenvolvendo esse trabalho. Então, reforço aqui a moção de aplauso. A outra questão importante para o nosso município foi até pauta de vereadores, se não me engano, o nobre vereador Juninho, da Prefeitura, que é a questão de um estudo do trânsito no município. Então, é fundamental que a Secretaria de Trânsito, Cidadania e Defesa Civil, organize em algumas regiões do município uma fiscalização eficiente, desculpa, além da fiscalização, um estudo eficiente de organização do trânsito. Nós notamos em várias regiões do município a diversidade de acidentes, a grande quantidade de acidentes. Então, há realmente a necessidade de um estudo mais complexo e aí mudanças no trânsito do município. E o parabéns também para a Secretaria de Segurança e Trânsito e Cidadania pela organização da Semana Nacional de Trânsito, 18 a 25. Notamos diversas faixas, diversos materiais na internet. Então, essa é uma indicação constante que eu faço aqui nessa Câmara. E nós notamos o trabalho que vem sendo aplicado, que vem sendo realizado. A outra situação, gostaria de agradecer em nome de todos os membros da Associação Coração Azul, aqui presente, através da presidente Elisabeth, pela reunião, pela oportunidade dada aos vereadores de participar, de ouvir um pouco sobre o trabalho do Coração Azul, a transparência, a igualdade a todos os vereadores e o projeto que nós temos, reconhecendo a associação, o importante trabalho da associação, que eu acredito, tenho muita fé, tenho muita esperança, que vai ser unânime aqui nessa Câmara. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, muito sucesso e conte com nós, vereadores, aqui na Câmara para esse trabalho. E a outra, não poderia deixar de falar sobre as questões dos animais. Então, finalmente, a gente tem a oportunidade de fala, de entendimento sobre isso. Coloco aqui até um texto, porque é um momento de muita reflexão, de pensar realmente tudo o que vem acontecendo, todos os e-mails que nós recebemos, as ameaças também que nós recebemos, os comentários. Então, é importante pensar e refletir sobre isso. Então, o texto, principalmente, pensando nesse texto, é que jamais na administração pública o interesse particular pode sobressair o interesse coletivo. Então, jamais. Então, existe uma maioria, existe um grupo de pessoas lutando por informações, por conhecimento. Então, eu levo muito isso em consideração na hora de votar, na hora de pensar e na hora de tomar uma decisão. Então, aqui o texto sobre isso. Abordo o tema que permeia a nossa existência em sociedade e nos desafia diariamente. A importância do benefício de todos em relação ao benefício individual. A ética e a importância da tomada de decisão. De forma alguma, reitero, de forma alguma, meu voto é o julgamento de atitudes de alguma instituição, cuidadora de animais. Reconheço a importância de todos, de todas. Tem todo o meu respeito e poderão contar com o meu trabalho. Além das ações individuais presentes em toda a extensão do município. A necessidade, nós percebemos, a existência dessas instituições é justamente para ocupar um espaço que o poder público não consegue resolver. Então, nós percebemos isso na área médica, percebemos isso com o grupo Coração Azul, com a associação e com as questões dos animais também. Então, que seja um momento de reflexão. Além das ações individuais presentes em toda a extensão do município, muitas pessoas íntegras, todos os lados, isso não há dúvida, que nutre mais que qualquer outro cidadão o amor verdadeiro pelos animais, realizando o trabalho que o Estado e os municípios deveriam fazer, mas são ineficientes. A cada momento, tomamos decisões que moldam o nosso destino e influenciam a sociedade que vivemos. Então, a questão de votar hoje, isso vai impactar por muitos anos na sociedade elemense. Então, uma decisão extremamente importante. No entanto, essas decisões não são feitas em um vácuo. Elas têm impacto, muitas vezes profundo, sobre nossas vidas e sobre a vida daqueles que nos cercam. A ética é guia que nos ajuda a tomar decisões e não apenas atende os nossos interesses pessoais, mas também considera o bem-estar da comunidade, da sociedade e do mundo como um todo. É a bússola que nos orienta a fazer escolhas justas e moralmente corretas. A importância do benefício de todos em relação ao benefício individual está ligada à ética. quando priorizamos apenas nossos interesses pessoais, corremos o risco de criar desigualdades e conflitos, como nós notamos aqui. Por outro lado, quando consideramos o benefício coletivo em nossas decisões, estamos contribuindo para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Mas o que traduz na prática? Primeiro, reconhecer que somos membros de uma comunidade. então essa questão de escolher vamos cuidar de animais, não vamos cuidar de animais, isso não existe. Vamos deixar de cuidar dos animais? Não. Há necessidade de correr, há necessidade de sentar com o executivo, há necessidade de conversar com o prefeito para que todos possam ser atendidos. Então há necessidade de ouvir. Nós somos representantes. Segundo, significa praticar a empatia, se colocar no lugar do outro, compreender suas necessidades e aspirações, ajudar a tomar decisões mais éticas e justas. A empatia nos lembra que somos todos seres humanos com desejos e direitos semelhantes. Terceiro, significa agir com responsabilidade. Segundo, cada decisão que tomamos, novamente, deve ser baseada nos princípios éticos, sólidos. Nisso, se há dúvida, eu não voto. Se há dúvida sobre ética, sobre comportamento, sobre relações da sociedade, prefiro me ausentar, considerando o impacto que terá sobre a sociedade como um todo. Isso inclui escolhas pessoais, empresariais e políticas. A tomada da decisão ética não é sempre fácil. Às vezes, pode ser desafiadora e requer sacrifícios pessoais. A ética e a consideração do benefício de todos são alicerces de uma sociedade justa e sustentável. Ela nos lembra que estamos todos interligados, que nossas ações têm consequências e que cada um de nós tem responsabilidade de contribuir para o bem comum. portanto, ao tomar decisões em nossa vida, nos negócios ou na esfera política, lembro-nos da importância do benefício de todos em relação ao benefício individual e da ética que deve guiar nossas escolhas. Chega de ameaças e violência. É necessário unir pessoas por uma causa, ofertar oportunidades iguais e fazer uma política honesta sem favorecimentos. Obrigado, presidente. Osvaíra Antunes da Silva, o novo vereador terá dez minutos. Senhor presidente, público aqui presente, faço uso hoje da tribuna sobre dois problemas na nossa cidade. Primeiro, é o cheiro da empresa Braido. Ninguém aguenta mais esse cheiro na nossa cidade. Eu moro no Jardim Amália, de lá eu sinto o cheiro dessa empresa. Então, eu imagino como o pessoal que mora no Itamaraty, no Jardim Quáglia, naquela região, Santa Rita, Alto da Santa Rita, ali, como o cheiro chega até eles. Então, acho que está na hora da prefeitura, dos órgãos competentes, tomarem uma atitude. Tomaram e resolverem isso de uma vez. A população não pode ser punida. A população não... acho que já basta. Tudo que passa, agora, um cheiro insuportável que essa empresa produz. Outra coisa também que me traz aqui é sobre, eu vi umas faixas escrito eu, eu, apoio, eu respeito faixa de pedestres. Aqui em Leme, as faixas de pedestres, eu acho que elas são colocadas em locais errados. Se você pegar a 29 de agosto e tentar chegar para olhar o INI, para se ver em carro, você tem que colocar seu veículo em cima da faixa de pedestre, senão você não enxerga o fluxo de veículo. Então eu acho que a faixa deveria ser recuada à distância de um veículo. O veículo passa, a faixa fica para trás do veículo. Do jeito que está impossível o veículo não se posicionar em cima da faixa para olhar o fluxo. Onde não tem semáforo, não consegue. Essas faixas estão em locais errados. Elas teriam que estar atrás do veículo. atrás do veículo. A Zona Azul também está pintando todo, eu reclamei aqui da pintura das vagas, elas estão fazendo, mas hoje também faço uso da tribuna para falar sobre o projeto que encontra-se nessa Casa de Leis que é o da utilidade pública. Hoje acho que é uma ou duas. É duas, não é isso? o Coração Azul, eu fiquei, tomei ciência essa semana. Eu acho que demorou tanto, tanto, para essa Coração Azul se tornar utilidade pública. É muito tempo que nós estivemos lá. Que dia que foi, Cíntia? Segunda, hoje, vai se transformar em utilidade pública. não levou nenhuma semana, nenhuma semana para virar utilidade pública. Então, eu acho que demoraram muito, eu acho que demoraram muito com as crianças autistas. Eu acho que demoraram muito. Não sei quem que estava orientando, mas eu sei, agora foi dado um passo enorme aqui nessa Casa de Leis. Hoje será unanimidade. E o outro projeto que tramita nessa Casa de Leis é a utilidade pública da ONG Bicho Carente. Eu acho que tudo, tudo que não for, no mínimo 90% de concordância, essa Casa de Leis deveria fazer um estudo melhor. Um estudo melhor. Então, eu não sei quem está errado, quem está certo, mas essa população que se encontra aqui hoje, esteve todos os dias nessa Casa de Leis contra esse projeto. Contra esse projeto. Então, se tem várias e várias pessoas, eu estou vendo mulheres, crianças, homens, ali, alguma coisa, alguma coisa teria que ser feita por essa Casa de Leis. No mínimo, um estudo, ou um aguardo, ou uma reunião com todo mundo, antes de nós votarmos hoje. Isso. Então, eu sou uma pessoa, não adianta ficar mandando papeizinhos para mim, fotos para mim no meu WhatsApp, no meu Facebook, que jornal colocar, eu não ligo, eu não ligo. Eu já votei nessa Casa de Leis, com essa Câmara aqui, com gente, até lá na praça. mas eu hoje, eu vou votar com convicção, eu já estou convicto do meu voto, estou convicto, estou convicto desse voto, desde quando começou reunir esse pessoal aqui. Então, nada que seja, que levante dúvidas, dúvidas, essa Casa de Leis, ela teria que, pelo menos, ouvir todos os lados, todos os lados. Então, hoje, 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 hoje o projeto, hoje o projeto se resolve hoje, eu acho que não haverá vistas, ele será decidido hoje, aqui, o projeto, então, mas é minha opinião, cada vereador é dono do seu voto, cada vereador tem consciência do seu voto, cada vereador, eu não sou dono do voto de nenhum vereador que aqui está sentado, todos são donos do seu voto, cada um votará conforme a sua consciência, mas a minha opinião é que esse projeto deveria esperar mais um pouco e nós conversarmos mais um pouco com ele. Muito obrigado. Lourdes Silva Camacho, Amariles, de Oliveira Ibeiro, novo vereador terá 10 minutos, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente, primeiro, eu gostaria de ressaltar que eu estou protocolando, já entro nessa casa de leis, um projeto de lei que institui o dezembro verde, não aos maltratos e não ao abandono dos animais. Esse instrumento será para todos aqueles que amam e protegem os animais. eu gostaria de falar hoje de uma maneira muito especial em relação aos autistas da nossa cidade. Deus faz conexões. Através das conexões, ele faz germinar sementes. Através das sementes, muitos frutos alcançam lares. hoje, eu fiz um pedido aqui, que eu já tenho feito algumas sessões em alguns anos, que é sobre as casas assistidas, as residências terapêuticas, porque os nossos autistas, eles vão envelhecer. As mães, os pais, vão falecer. E onde eles vão ficar? Essa é uma responsabilidade hoje e uma luta de todos nós. Eu sei o que é uma mãe de autista envelhecer e pensar o que vai ser dele. Eu sei o que é procurar um lugar para ser internado, que traga a ele dignidade e não encontrar. Então, essa luta faz parte da nossa história. Mas, eu gostaria aqui de contar algo que Deus fez. Há uns anos atrás, um amigo em comum, sabendo da minha luta pelo autismo, falou, você precisa conhecer a Fernanda. E ali, foi amor à primeira vista. imediatamente, nós fizemos uma reunião com quatro ou cinco mães no meu escritório e falamos, vamos fazer a primeira caminhada? E nós fizemos. Tudo muito precário no cantinho da avenida, mas descemos a avenida e fizemos a conscientização. Detalhe, naquele momento, nós, mães e amigos. Naquela época, eu era só amiga de autista. Hoje, eu sou familiar de três. Naquele momento, nós demos as mãos e, naquele momento, Deus lançou algo sobre aquele lugar. Em frente a Maria Joaquina, nós éramos apenas sementes. Ninguém estava nos vendo, mas, um dia, essas sementes iam estourar sobre a terra. Ia crescer, ia criar força e quem passasse ia saber que ali haveria uma luta pelos autistas de nossa cidade. Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. E hoje, passados tantos anos, eu não sabia que o símbolo que vocês escolheram era a árvore. Porque Deus faz conexões. E se Ele não edificar a casa, é em vão todo o nosso trabalho. Mas, como Ele edificou, essa casa vai dar muitos frutos. E os nossos autistas, porque eles são nossos, eles são nossos, eles vão ser respeitados. e não vai acontecer, Fernanda, como naquele dia que nós paramos um senhor de bicicleta para conscientizar. E ele disse, eu sei o que é autismo. O meu irmão, ele chegou até a apanhar por ser autista. Isso não vai acontecer. Eu creio que a história dos autistas em Leme já mudou. E eu agradeço a todos vocês. Francisco Ferreira da Silva, Mari Marcos Muniz Félix, Elias Eliel Ferrara, o novo vereador terá dez minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, os vereadores, plenário, todo o público presente, todos que nos acompanham através das redes sociais também. Primeiramente, eu peço licença ao público presente para tratar de alguns assuntos que talvez não são relacionados àquilo que esperam no primeiro momento. Apoiando aqui a moção de apelo da nobre vereadora Cíntia, a moção 58 que ela protocolou nessa data, já fiz inúmeros inúmeras requisições ao prefeito municipal, ao poder público, nesse sentido de aumentar a segurança pública no nosso município. Ainda mais quando nós tivemos algumas ondas de violência nas escolas em geral, seja estadual, municipal, ou até mesmo escolas particulares. Eu sei que no presente caso, nesse incidente que tivemos essa semana, relacionado à escola do Favro, é uma escola estadual, todavia, o município acaba tendo consequências, ou até mesmo responsabilidade frente a isso também. Então, é mais do que necessário que nós, como poder público, tenhamos atitudes, que nós venhamos a dar resposta a esse tipo de violência que tem ocorrido em escolas no Brasil afora e, no nosso caso, o que envolve o município de Leme, dentro do nosso território, município de Leme, independente se são escolas geridas pelo poder público municipal ou pelo Estado. Então, eu quero dar todo o apoio a essa moção da nobre vereadora e continuar suplicando ao prefeito que mais medidas de segurança, tanto maior intensificação no patrulhamento como outras medidas que nós já apresentamos anteriormente, sejam adotadas pelo nosso poder público em parceria com o Estado, em parceria com as escolas estaduais, para que possamos, de fato, ter maior garantia de que nossas crianças, nossos adolescentes, eles possam ter maior segurança dentro das escolas e os pais, em geral, não precisem ficar apreensivos dentro de suas casas, se os filhos retornarão ou não para casa. Então, é mais do que necessário nós, como prefeitura, câmara municipal, tenhamos esse retorno positivo para a população, dando maior segurança, dando essa cobertura na segurança pública, a fim de garantir essa segurança pública dos nossos alunos, tanto crianças, adolescentes, e quem quer que esteja estudando, até professores, o corpo docente, é mais do que necessário. Apresentei também aqui a indicação número 1018 da implementação do anteprojeto de lei Infância Sem Pornografia, um assunto bastante delicado, todavia, mais do que essencial, que nós estejamos atentos ao que está acontecendo. Não muito distante, discutimos nesse mesmo plenário, a questão da qualidade da nossa educação, que tivemos um pequeno decréscimo nos nossos números, e nós podemos pensar que isso tem vários motivos, e um deles, falo sem medo de errar, é justamente a questão familiar. A estrutura familiar é mais do que necessário para que o desempenho na educação das nossas crianças e adolescentes, eles possam crescer, aumentar dentro da escola. E quando nós falamos no aspecto familiar, nós falamos sobre diversas políticas públicas que o município já tem adotado, e outras que também precisam ser adotadas, ampliando este trabalho de assistência à família, da importância da família, da importância de como os pais devem também estar diante dos seus filhos, e o próprio poder público frente às escolas, às instituições, a fim de evitarmos pornografia durante a infância, sabendo que isso vem de todos os meios, destruindo a infância, destruindo a inocência de crianças e adolescentes. Então é mais do que necessário um projeto como este, e aqui faço o meu apelo, para que não fique apenas no papel, mas possamos ter de fato medidas efetivas que vão garantir a inocência das crianças e assim a estrutura familiar e assim também uma melhoria em todos os aspectos da nossa sociedade da educação. Apresentei a moção de apoio ao Congresso Nacional com relação à garantia de prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo, tendo em vista que recentemente nós temos observado a Suprema Corte do nosso país interferindo em diversos temas, uma delas que recentemente tem tocado muito é a questão do aborto. Uma pauta que tem a ver com o Congresso é uma pauta legislativa e nós temos visto que o Judiciário está querendo tomar frente nesse sentido. então apoio a iniciativa do Congresso Nacional de que eles e agradeço o apoio dos demais vereadores que também apoiaram essa medida mas no sentido de que eles se posicionem frente ao Judiciário para não permitir que o Judiciário de forma nenhuma venha contrariar aquilo que já foi elencado na nossa Carta Magna em 1988 que é a proibição a criminalização do aborto para que esse tipo de medida não venha ocorrer no nosso país e entendendo que isso é uma pauta também para nós para o município porque o aborto no meu ponto de vista no meu entendimento frente as pautas que tenho defendido vão totalmente ao contrário de tudo isso que nós temos defendido inclusive para o nosso município então eu quero deixar registrado o meu apoio para o Congresso Nacional a fim de evitar que o Poder Judiciário venha de qualquer forma se interpor nesse assunto que já é um assunto tratado na Carta Magna do nosso país e se tiver que houver a ver alguma transformação que seja através do Congresso Nacional da discussão política da discussão dos próprios parlamentares que tem essa responsabilidade frente à população porque eles são votados desta forma e eu deixo a minha mensagem de apoio a todos aqui presentes tanto aqueles que se manifestam a favor tanto aqueles que se manifestam ao contrário às causas que serão votadas hoje provavelmente aqui na Câmara no Plenário e é importante a luta a bravura de vocês é mais do que importante relevante para que a Câmara Municipal os vereadores em geral possam ter consciência de vários fatos de vários acontecimentos e então possam votar com consciência muito obrigado a todos uma boa noite obrigado Cíntia Cristina Gross Claus nova vereadora terá 10 minutos boa noite a todos população presidente membros da mesa e os ouvidores que estão dentro da sua casa hoje primeiramente queria agradecer ao deputado Ricardo Silva toda vez que eu corro lá nele ele pegou mandou 100 mil que é para o Instituto Isa que vai estar ajudando aquelas pessoas a gente sabe que é com muito carinho que eu agradeço ele e outras entidades também que a gente vai pedindo a gente vai trabalhando e quando o deputado mostra a gente tem que vir aqui falar tem que agradecer queria também agradecer a turma do coração azul pela reunião que a gente teve semana passada queria falar para vocês que vocês estão de parabéns que essa vitória não somos nós aqui como vereadores e sim de vocês vocês merecem faz tempo que vocês estão lutando por isso e eu tenho fé em Deus que logo logo suas crianças estão sendo tudo atendida com todos os profissionais que vocês precisam também tenho aqui um apelo para falar para o prefeito Cronimir Borges também que é da enfermagem faz tanto tempo que eles estão esperando o piso salarial e até hoje não veio ainda e hoje eu faço esse pedido para o prefeito que ele possa pagar o piso salarial da enfermagem queria agradecer a Fernanda todo mundo do coração azul muito obrigado e Deus abençoe vocês e contem com a gente aqui Vanessa Galão de Carreira nova vereador terá 10 minutos boa noite boa noite nobres colegas boa noite presidente demais membros aqui da mesa boa noite plateia acho que nós não estamos sendo transmitidos ao vivo hoje mas fica boa noite ao público de casa que provavelmente vai assistir essa sessão acredito que vai ser uma das sessões que o número de visualizações vai ser dos maiores se sabemos porquê nós conseguimos nesses últimos dias atrair uma plateia maravilhosa infelizmente para a gente discutir ainda que saiam aqui pessoas contentes ou descontentes valeu o espírito democrático nós pudemos falar cada um defendeu aqui seu ponto de vista enfim vereador Beck deixou claro como pensa vereador Elias também no mesmo sentido e eu espero que depois da decisão que nós tomarmos que a gente mantenha os ânimos tranquilos afinal de contas estamos recebendo hoje muitas crianças aqui em razão da ONG Coração Azul algumas pessoas conhecidas na plateia Lívia boa noite não vou me estender só vou dizer que apoio é indiscutível a gente declarar de utilidade pública a ONG mesmo porque ela supre o que o município não supre a necessidade a necessidade da ONG presidente por gentileza a necessidade da ONG Coração Azul a necessidade da gente falar de crianças autistas aqui é imensa eu gostaria que tivéssemos mais sessões como esta para que a gente pudesse realmente entender o que se passa dentro de uma família que conta com uma criança que veio para a gente de uma maneira absolutamente especial eu tenho o privilégio de conviver com crianças e adultos autistas e a gente aprende demais com eles porém eu conheço também como mãe conheço muito a dificuldade de criar um filho seja ele do espectro autista ou não e acredito que vocês precisam muito mais de atenção do que realmente o município pode dar o terceiro setor é muito importante para suprir lacunas que existem no nosso município parabéns a todos os envolvidos agradeço Michel Cíntia vereadora me contatou prefeito Claudemir Borges também dessa vez entrou em contato pedindo apoio para que a gente conseguisse passar logo esse projeto eu acredito que isso vai acontecer de forma unânime e a seguir em relação a nossa causa que se estendeu também teremos uma solução hoje ainda bem porque a gente precisa evoluir e seguindo aqui a linha do meu colega Elias muito importante Elias ter falado da segurança mais uma vez a gente assiste todos os dias esse tipo de coisa acontecendo dentro das nossas escolas foi grave assustador e fiquei sabendo quase que imediatamente conhecia pessoas ali envolvidas e eu acredito realmente que políticas públicas faltam e coincidentemente hoje de manhã me ocorreu me deu vontade de dividir isso estava ouvindo a rádio ali cuidando das crianças e eu ouvi uma matéria aleatória sobre gravidez na adolescência e vai ao encontro do que você está falando a gente precisa ocupar e informar os nossos jovens isso aconteceu comigo eu sei exatamente como é que funciona uma gravidez na adolescência e tudo que a gente perde e o porquê disso acontecer e nós enquanto vereadores junto com o executivo a gente tem esse poder de levar a informação de ocupar esses jovens de evitar que isso aconteça o Brasil estava fazendo uma pesquisa dos nossos índices aí na América é o segundo país que mais reporta gravidez na adolescência me assustou me impressionou porque na minha vida deu tudo certo eu não parei de estudar mas eu tive suporte Ayrton deve se lembrar desse momento convivia com a gente eu tive suporte vim estudar aqui na cidade de Leme vim estudar no Newton Prado grávida e é muito difícil para uma adolescente encarar um momento de juventude onde você quer se descobrir e você está tendo que se descobrir grávida e depois orientar a vida do outro e depois um coração que bate fora do seu peito depende exclusivamente de você então essa violência que a gente viu acontecer essa semana dentro da escola entre jovens tem muito a ver com a falta de informação tem muito a ver com a falta de amparo familiar e a gente precisa falar mais disso e parar de brigar e fazer com que os nossos jovens sejam realmente prioridade que a gente cuide dos nossos autistas que a gente cuide das nossas meninas para que elas se informem que a gente possa falar do prejuízo da pornografia não só na vida do adolescente o prejuízo em relação a pornografia acontece na vida de um adulto é um vício é um problema grave e tem se falado cada vez mais disso e isso faz com que a gente mude a nossa sociedade então fico muito feliz quando venho aqui a essa tribuna para assistir esse tipo de plateia esse tipo de situação acontecendo a gente vendo que o nosso município está evoluindo os vereadores aqui se apoiando agradeço cada um dos vereadores Juninho e Cíntia que foram à reunião peço desculpas por não estar lá tenho dois filhos bem pequenininhos o que me impossibilita de fazer parte mas eu tive todas as informações e concordo que a gente tem que parar de discutir e fazer mais juntos trazer mais o executivo para dentro da câmara no sentido de conseguir levar o dinheiro do executivo para que vocês sociedade terceiro setor e nós possamos fazer com que os nossos jovens a nossa sociedade de uma maneira geral evolua e só quero fazer um agradecimento aqui eu sei que ele vai escutar nosso colega nobre colega vereador que está deslocado é secretário professor Marcelo eu não me canso de elogiá-lo porque raras às vezes peço alguma coisa para ele e prontamente eu sou atendida então professor Marcelo sua ausência na câmara é sentida mas meus parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho que você presta atendendo os nossos buracos as minhas podas de árvore os meus pedidos pequenos até mas prontamente atendidos fica aqui meu abraço professor Marcelo Didio que é a nossa ponte meu assessor desde que o Didio voltou ainda nem contei a novidade Didio saiu Didio voltou fica aqui também o meu agradecimento me ajuda muito quando eu não dou conta está sempre ali para dar conta e é minha ponte às vezes para pedir a poda da árvore esse tipo de coisa então vamos lá pessoal vamos votar muito obrigada boa noite espero que a gente mantenha a ordem boa noite Ayrton Canda Silva coloque votação e comendo o vereador Chico da Rosa para o prosseguimento da sessão sem intervalo regimental os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se levantem aprovado por uma lista calma aí é deixa eu votar esse primeiro solicito senhor secretário faça leitura do requerimento de urgência especial projeto de lei 84 barra 223 autoria da vereadora Cíntia Cristina Gross Claus que declara utilidade pública associação familiares amigos dos autistas denominada coração azul os vereadores os vereadores abaixo assinados com furco no artigo 192 e seguinte do regimento interno vem respeitosamente requerir a vossa excelência que o presidente pediu submetido ao egrégio plenário para o fim de conceder o regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei ordinária 84 barra 233 de autoria da vereadora Cíntia Cristina Gross Claus justificativa o projeto de lei em questão busca urgência especial na tramitação legislativa para declarar de utilidade pública associação de pais familiares e amigos dos autistas de leme denominada coração azul considero relevante serviço prestado à comunidade lemense o qual justifica a adoção do regime de urgência especial coloque votação em incremento de urgência especial os vereadores favoritos permaneçam com estouros e os contrários se levantem aprovado por unanimidade a tramitação de urgência especial do projeto de lei 84 solicito o senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 84 barra 23 parecer conjunto da comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade e comissão de saúde educação cultura lazer e turismo a comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade e comissão de saúde educação cultura lazer e turismo reunidas nas salas das comissões palmeiras ferreira e vieira analisando o projeto de lei apresentam o único relatório o qual é também o nosso voto trata-se de projeto de lei ordinário da autoria da nova vereadora síndica Sina Gross com apoiamento dos demais vereadores que pretende declarar utilidade pública associação de pais familiares e amigos dos autistas de leme denominada coração azul entidade esta que presta auxílio às pessoas com transtorno com transtorno do espectro autista e seus familiares no entender da comissão de constituição justiça e redação o projeto é legal está bem redigido e instruído e não ofende as normas superiores sobre o aspecto do interesse e conveniência entendemos ser um projeto interessante porque vem contribuindo com as políticas especialmente no sentido de promover entre outras o desenvolvimento social no auxílio à comunidade na cidade em especial aquelas pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista bem como apoio a seus familiares de ande tudo e nada obstando a sua tramitação as comissões conjuntamente de parecer favorável que seja o prevendo projeto apreciado pelo plenário desta casa lido o parecer coloque a primeira discussão não havendo vereador queira discutir coloque a primeira votação os vereadores favoráveis permaneçam com a questão os contrários se levantem aprovado em primeira votação por unanimidade o projeto de lei 84 barra 2023 coloque segunda discussão o projeto não havendo vereador queira discutir coloque segunda votação o projeto os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se levantem aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes o projeto o projeto de lei 84 com uma ausência né é uma de autoria da vereadora cintia cristina grosclaus que declara utilidade pública associação de pais familiares e amigos dos autistas de leme denominada coração azul os vereadores favoráveis ao pedido de vista da nova vereadora cintia permaneça como estão os contrários se levantem ao projeto de lei 71 bado 23 aprovado o pedido de vista com duas com dois votos contrários solicito senhor secretário faça a leitura dos parecer das comissões permanentes ao projeto de lei 79 barra 2023 de autoria do prefeito municipal que ratifica o protocolo das intenções do consórcio intermunicipal de saneamento básico meio ambiente atenção a sanidade dos produtos de origem agropecuária e segurança alimentar da Ayanguera central coloco primeiro discussão o projeto parecer conjunto da comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento de finanças e contabilidade e comissão de obras e serviços públicos as comissões de constituição justiça e redação comissão pela orçamento não estou conseguindo as comissões de constituição justiça e redação comissão de orçamento de finanças e contabilidade e comissão de obras e serviços públicos reunidas extraordinariamente nas salas comissões de Palmeiro Ferreira Vieira analisando detido o projeto de lei apresento o seguinte relatório qual é também o nosso voto trata-se de projeto de lei ordinária que ratifica o protocolo de intenções do consórcio intermunicipal de saneamento básico meio ambiente atenção à sanidade dos produtos de origem agropecuária e segurança alimentar do Anhanguera Central CONIAC na forma em que especifica e da outras providências o projeto em questão visa a ratificação do consórcio intermunicipal da Anhanguera Central onde foi criado um grupo técnico que criará um sistema de inspeção regional nas áreas de saneamento básico e gestão de resíduos no tocante a comissão de constituição justiça e redação estando o projeto em questão bem redigido e instruído o que o torna em condição de ser apreciado pelo plenário desta casa motivo pelo qual emite parecer favorável a sua tramitação de outro aspecto o projeto se apresenta de forma interessante conveniente e necessário segundo a legislação pertinente a matéria inclusive sobre o aspecto do interesse público razão porque a comissão orçamento de finanças e contabilidade e de obras e serviços públicos são de parecer favorável ao projeto está em primeira discussão o projeto não havendo vereador queira discutir coloque a primeira votação o projeto os vereadores só woarados permaneçam com questão os contratos se levantem aprovada em primeira votação por unanimidade coloque a segunda discussão o projeto não havendo vereador queira discutir coloque a segunda votação o projeto os vereadores Sobrados permaneçam em questão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes, o projeto de lei 79-223, de autoria do prefeito municipal, que ratifica o protocolo de intenções do consórcio intermunicipal de saneamento básico, meio ambiente e atenção à sanidade dos produtos de origem agropecuária, CONIAC, da forma que especifica das outras providências. Solicito, Sr. Secretário, que leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 82-23. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade reunidas ordinariamente nas falas das comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto de lei, apresenta um único relatório, qual também o seu respectivo voto. Trata-se de projeto de lei de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que busca de autorização legislativa para abertura do Poder Executivo, decreto adicional especial no valor de R$ 20.685,00, por conta de defesa da arrecadação. Tais valores, segundo a justificativa do projeto, se deram mediante a realização do leilão, cujo objeto era alienação de bens inversíveis e veículos classificados como antieconômico, pertencente ao patrimônio da Saicil, da cidade de Leme. Ressalta-se ainda que houve ofício do prefeito solicitando tramitação do projeto do regime de urgência. Nota-se ainda que a disposição do artigo 3º do projeto de lei em questão, que as alterações serão consideradas no plano plurianual 22-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias na Lei Orçamentária de 2023. No que concerne a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, entendemos que o projeto é legal, está bem redigido, devidamente instruído, não ofendendo a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e demais legislações. Assim sendo, esta comissão é favorável à tramitação do mesmo por esta Casa, pois que nada obsta a sua legal tramitação. Já no tocante à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, entendemos presente o interesse e a conveniência. Diante disso, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, pela maioria dos seus membros, é favorável que seja o projeto apreciado pelo plenário desta Casa. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloque em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com a questão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 80... Em primeira votação, o projeto de lei 82. Coloque em segunda discussão. Não havendo vereador queira discutir, coloque em segunda votação, o projeto de lei 82, mal do 23. Os vereadores favoráveis permaneçam com a questão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação, por unanimidade, o projeto de lei 82, barra 23. Coloque em votação o pedido de dispensa de leitura do vereador Elan. Os vereadores favoráveis permaneçam com a questão, os contrários se levantem. Dispensada a leitura, coloque em discussão única, o projeto de decreto legislativo 12, barra 23. Doutoria do vereador Ricardo Moraes Canato, conselho de título cidadão, lembre-se ao senhor Alex Muniz Oliveira, Alex Madureira. Primeira discussão, o projeto. Está em discussão única. Não havendo vereador queira discutir, coloque em votação única, o projeto de lei 12, barra 23. Isso, votação nominal única. Solicito, senhor secretário, a chamada. Votação nominal. Favoráveis sim, contrários não. Ayrton Cano da Silva, sim. Amarildo Oliveira Ribeiro. Juninho. Cíntia. Elias. Elan Ricardo Paixão. Francisco Ferreira da Silva. Lourdes Silva Camacho. Luiz Fernando Silva Becque. Mário Marcos Muniz Félix. Osvaíra Antunes da Silva. Osvaíra. Sim ou não? Ricardo Moraes Canata. Ricardo PN Assis. Ausente. Vanessa Galoni Carreira. Votou. Aprovado em votação por 12 votos favoráveis e um ausente. O projeto de decreto legislativo 12, barra 23, do vereador Ricardo Moraes Canata. Concedo título de cidadão lemense, senhor Alexandre Muniz de Oliveira. Alex Madureira. Na ordem do dia, não tendo mais matéria, sujeita de liberação do plenário, nem para a fase de explicação, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, terça-feira, dia 26 de setembro. Boa noite a todos. Gostaria de pedir a atenção dos senhores e senhoras, hoje a inscrição para o uso da tribuna. Conforme a resolução 208, solicito... Agora temos a senhora Elisabeth Cristina Pereira, de Godóia Ravanini, que manifestará a respeito ao projeto Coração Azul. Se acompanha ela, Cinti. Obrigada. Boa noite a todos. Com muita emoção que eu... Meu nome é Elisabeth, eu sou mamãe do Adrianinho, um menino lindo de 10 anos. E é com muita emoção que eu represento todas essas mamães autistas de Leme. Desculpa se eu não consegui falar. Eu não escolhi, assim como nenhuma delas, ser mãe de uma pessoa com autismo. Mas eu costumo dizer que nós não escolhemos essa viagem, mas nós amamos nosso guia turístico. Há seis anos atrás, o autismo bateu na minha porta e me pegou desprevenida. Me deixou sem chão, desesperada. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para quem recorrer, eu não sabia onde ir, eu não sabia para quem pedir ajuda. Simplesmente eu ouvi do médico. Seu filho é autista. Mas ele não me deu nenhum manual de instrução. Para nenhuma de nós. No meio desse desespero, eu encontrei uma mãezinha em 2018 e me apresentou o coração azul. E eu fui participar de uma roda de conversa dessas mães. Naquele ano, éramos 11 mães. Nessa primeira reunião, eu não falei nada. Eu só ouvi. Eu chorava por dentro, porque tudo que elas falavam dos filhos dela parecia que era do meu. O coração azul foi fundado pela Fernanda, que é a mamãe do Lucas, que está aqui na plateia. Era ela que deveria estar aqui. Decidi em diante, gente. Em 2018, dessa reunião de março em diante, eu passei a amar essas crianças como se fossem o meu filho. E a sentir a dor dessas mães nitidamente na minha pele. Não é nada fácil. Nesses cinco anos, eu perdi as contas de quantas vezes a Fernanda nos representou em reuniões. Quantas portas fechadas. Quantas negativas. Quantas crianças sem tratamento. Quantas crianças se mutilando, se batendo. Quantas mães deixaram de existir. Eu trouxe aqui uma estatística que nós fizemos. Há cinco anos atrás... Obrigada. Leme tinha um autista por sala. Hoje são de três a quatro na mesma sala. E a mesma quantia, esperando por avaliação, por diagnóstico. Segundo o CDC dos Estados Unidos, a cada 35 crianças nascem uma com autismo. Temos uma estimativa em números. E semana passada nós dissemos isso aos vereadores que estiveram presentes na reunião. E Leme já conta com 700 famílias. São 700 autistas. Hoje, com mais alguns dados em mãos, somos praticamente 800. Estamos em uma fila de espera de 648 avaliação. São 648 crianças e mães esperando para saber o que o filho tem. só na educação. 94 crianças no CRPA. E com isso, chega a ser de 8 a 11 crianças por semana. Uma pesquisa recente sobre o diagnóstico, sobre o TEA, demonstra que quando os tratamentos com autismo se iniciam com crianças de três anos, a melhora chega a ser 80%. E o mesmo estudo compara os resultados com pacientes com menos de três anos. A melhora dessas crianças chega a ser 90%. O tratamento é muito importante. São 700 crianças em Leme sem tratamento. Às vezes, sabe? Chegar o diagnóstico. E aí? O que a gente faz se o município não supri? O que essas crianças precisam? A intervenção precoce não é barata. E vocês nem imaginam o preço. Porém, referências terapêuticas que nós temos os autistas assistidos, quando eles chegarem na vida adulta, se forem tratados após a morte dos pais, se esses autistas tratados na sua adolescência, na sua infância, o custo seria bem menor para o município. Já imaginou onde vão essas crianças depois que os pais não estiverem? Eu me lembro que um dos meus choros, quando o diagnóstico chegou, era esse. Eu falava, Deus, o que vai ser do meu filho quando eu morrer? Porque ninguém entende o nosso filho como a gente. E é muito difícil imaginar a existência deles quando nós não estivemos aqui. E é por isso que eles precisam de terapias para conseguir a sua autonomia, para conseguir ser independente, para conseguir ser gente. Temos uma causa urgente. . . . . . . . Obrigado. Obrigado. Essa é uma das 700 mães. Imagina o desespero de você não poder nem sair de casa com o seu filho. E nós contamos com o apoio de vocês. Primeiro, eu queria agradecer em nome de todas essas mães por esse título de utilidade. Nós sonhamos com esse dia. E eu sei que a caminhada não vai ser fácil daqui para frente. Tem muita coisa a ser construída, mas nós temos um desejo absurdo de mudar essa realidade. Porque não é justo que essas crianças sofram desse jeito. E nem essas mães. Eu conto com a colaboração de vocês, vereadores e autoridades de Leme, para nos ajudar a mudar essa realidade. Pensem que hoje o autismo está na minha casa, está na casa delas. Mas amanhã pode bater na porta de vocês. Nós precisamos de ajuda, de muita ajuda. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Elisabeth. Agradecer também aos pais, familiares e amigos dessa importante causa, coração azul, aprovado hoje. Agora convido o doutor Elton Vinícius Sterzo. Obrigada. 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 O nome do doutor terá até 10 minutos. Eu passo a presidência para a vereadora Lourdes Camacho acompanhar junto o assunto aqui. Alô. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa. Pessoal, inicialmente gostaria de externar meu boa noite. E hoje eu pedi esse espaço. A sessão ainda não foi enganada. Foi. 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 Então eu gostaria de falar ao público que está presente. Quando se pede o uso da palavra é após a sessão. Está normal. Meus queridos, eu vim falar rapidinho e juro que não vou tomar 5 minutos do tempo de vocês. Senhores, olha que coisa interessante. Eu represento uma instituição chamada o Centro de Atendimento Médico Veterinário Cavete. Estão indo embora. Nesse ano, a gente fez, até agora, de janeiro até o dia de hoje, cerca de 6 mil atendimentos. Além de 6 mil atendimentos, a gente fez mais de 400 cirurgias. E aí eu vou fazer uma grande pergunta para vocês, que talvez seja a pergunta fundamental que eu vim fazer aqui essa noite. Sabe qual é a pergunta? Se eu estou aqui falando que existe essa instituição para atender a todos os animais do município de Leme, por que existe a necessidade de suplementar uma instituição para isso? A grande dúvida, senhores, a grande dúvida que eu tenho é a seguinte. Se nós já fazemos esse serviço, não existe a necessidade. Alô, se a gente já faz esse serviço, meus amigos, não existe a necessidade do quê? De você alocar recursos da municipalidade, recursos da prefeitura, sendo que já é feito esse serviço. Aí, pergunta não para eu pensar. Todos pensarem, e até os nobres que estão presentes na casa. Como que vocês vão justificar alguns anos depois, onde foi investido esse dinheiro? Como esse dinheiro faz para ser transparente? Então, senhores, é isso que eu vim falar. E, sobretudo, defender a instituição que eu trabalho e defender meu nome, que é colocado injustamente nas redes sociais, falando A, B ou C, que nós fazemos sacrifícios dos animais sem técnica nenhuma. Tudo besteira! Tudo besteira! Gente, eu tenho uma formação de mais de 15 anos na área de médico veterinário. Um dos veterinários mais conhecidos e renomados da região. Então, para vir falar de mim e da instituição que eu represento, cresce um pouco e venha aqui para falar de igual a igual. Tá bom? Então, gente. Exatamente. Perfeito, senhores. Essa é a ideia. Portanto, eu acho que esse é o recado que a gente veio falar. Esse é o recado que tem que ser passado. E aí, meus queridos, estamos numa casa de leis. E numa casa de leis a gente só fala de uma coisa chamada voto. Vamos prestar atenção como vai ser votado o projeto. Exatamente. Acho que eu me despeço dessa forma falando. As portas do hospital veterinário estão abertas a todos. E aí não existe nenhuma discussão nenhuma sobre a funcionalidade ou não dessa instituição. Todo mundo pode ser atendido lá. Gente, é isso que eu agradeço. Então, a atenção de todos. Um grande abraço, gente. Boa noite. Obrigado, doutor Elton. Boa noite a todos. Encerrada ao uso da tribuna. A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente.